Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar essa cadeira que vocês podem ver aqui na nossa imagem. Lembrando que nós já temos várias videoaulas falando sobre outros tipos de cadeiras, inclusive eu vou aproveitar para mostrar para vocês no nosso site. Dentro da pesquisa aqui eu digitei o termo cadeira e com o termo cadeira eu encontrei vários resultados. Vocês vão ver aqui nós temos cadeira de balanço, temos cadeira de escritório, cadeira decorativa que é aquela Eiffel. Temos a cadeira anel que foi um sucesso aqui quando nós criamos ela, muita gente fez esse modelo. E esses modelos também são disponíveis aqui na postagem. Você pode ter uma agilidade na hora de utilizar o modelo do seu projeto. E também o mais interessante seria fazer esses modelos. Aqui ao lado nós também temos um outro tipo de cadeira que seria uma banqueta de ABS. Essa banqueta aqui nós fizemos ela também totalmente aqui dentro do 3DS Max, a renderização. E são modelos muito interessantes para se utilizar em cenas de maquetes eletrônicas. Então voltando ao que interessa, vamos lá para o 3DS Max e vamos começar a modelar essa cadeira aqui que vocês estão vendo. Nós temos aqui alguns pequenos desafios para poder criar nessa cadeira, já que ela tem uma parte aqui que é uma parte telada. Essa parte que nós temos essa tela aqui no fundo. Então eu tenho que imaginar uma forma de modelar essa tela fazendo esse mesmo efeito aqui que vocês estão vendo. Esse efeito aqui de... como se fosse um trançado, né? Então voltando aqui ao nosso raciocínio, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é modelar a base. A base, nós temos um objeto primitivo do tipo cilindro. Para quem já nos acompanha há mais tempo aí sabe que nós temos que sempre tentar encontrar o objeto primitivo. Aproveitando aqui o assunto de objeto primitivo, eu quero perguntar para você agora. Qual é o objeto primitivo da parte aqui do assento? Você consegue imaginar o que nós temos aqui de primitivo? Então fica pensando aí, tá? Nós vamos fazer aqui a base da cadeira. E quando a gente chegar ali no assento, eu quero ver se você pensou em alguma coisa aqui que possa ser utilizada como primitivo. Então vamos lá. Para poder começar a modelar essa cadeira, primeiro eu vou fazer aqui esse pezinho. Então vamos criar aqui um cilindro. Vou criar um cilindro simples. A altura do pezinho aqui ou do cilindro é 45 centímetros. Então eu posso configurar aqui primeiro as minhas medidas através do menu Unit Setup. E aqui nós vamos deixar como centímetros. E o sistema aqui, a unidade de medida, vamos colocar uma unidade equivale a 1 centímetro. Então clicamos em OK. Vou lá no meu cilindro agora e ajusto a altura dele para 45 centímetros. O raio desse cilindro eu posso definir aqui visualmente. Então vou tentar aqui olhar a proporção da minha imagem. Visualmente eu vou deixar ele aqui mais ou menos no mesmo tamanho. Acredito que aqui esteja bom. Botão F4 agora. Vou redividir esse cilindro. Então vamos colocar aqui primeiro uma quantidade de... Vou colocar 16 segmentos. E em Height Segments, vamos colocar aqui uma quantidade maior. Então vou colocar mais ou menos aqui 30 segmentos. Ou 32, tá? Para deixar múltiplo. Perfeito. Agora eu vou utilizar aqui o nosso modificador FFD 3x3. Então vamos lá no Modify Listing. 3x3. Selecionamos os Control Points do centro e aumentamos um pouquinho. Selecionamos os Control Points da base e reduzimos. Então aqui já temos praticamente aqui o pezinho pronto. Falta fazer esse topo aqui que é um pouquinho arredondado. Vou tentar dar um zoom para vocês verem. Nós temos aqui um arredondamento no topo. Perfeito. Então vamos adicionar agora o modificador Edit Poly a ele. Vamos lá no Modify List. Edit Poly. Selecionamos aqui o topo. Posso removê-lo já de uma vez. E agora pressionando o botão Shift, eu vou puxar. Vamos reduzir o escalonamento. Puxa mais uma vez e reduz o escalonamento. Puxa mais uma vez e reduz o escalonamento. E aqui nós já temos praticamente o pezinho pronto. Eu vou dar aqui um Collapse para poder fechar essa borda. Ok. Agora o pezinho, ele tem uma leve inclinação. Eu diria aqui que mais ou menos, eu não sei exato, mas mais ou menos ali uns 5, 10 graus. Então eu vou fazer uma inclinação aqui nesse pezinho. Só que antes eu vou criar uma cópia em instância. Muita atenção aqui agora, tá pessoal? Vamos criar uma cópia em instância. Então eu criei a cópia em instância. Vou pegar esse outro pezinho aqui e vou fazer a inclinação nele. Mais ou menos aqui essa inclinação que eu imagino. Perfeito. Fiz a inclinação. Agora eu vou selecionar aqui todo o meu elemento. Selecionei meu elemento. Vou arrastar para o lado. Para que eu estou fazendo isso? Para poder centralizar o eixo pivô do meu objeto. Com o eixo pivô centralizado, veja que agora eu posso rotacionar em volta dele. Só para vocês entenderem. Agora eu vou lá no meu painel Tools. Vamos clicar no botão Erray. Vamos criar aqui uma quantidade de 4 cópias. Vamos deixar aqui o valor como 4. E essas cópias serão do tipo instância. Vamos rotacionar essas cópias agora num total de 360 graus no eixo Z. Então colocamos aqui 360 graus. Vou clicar em Preview. E veja que temos aqui as 4 cópias agora. Se eu rotacionar menos graus, ela vai fechar. Então deixamos aqui 360 graus. Perfeito. Deixamos como instância. Muita atenção. Clicamos OK. E o pezinho aqui está praticamente pronto. Agora tem aquele detalhe que eu falei para vocês. Nós temos primeiro a questão da curvatura. A abertura desse pezinho não está boa para mim. Então vou pegar aqui o meu objeto e vou rotacionar um pouco mais. Vamos rotacionar aqui mais alguns graus. Acredito que aqui esteja bom. Vou fazer de novo o meu Erray. Vamos lá na ferramenta Tools, Erray e já clico em OK. Ele já vai fazer para mim os pezinhos. Peguei aqui o pezinho da lateral. Seleciono o elemento novamente e afasto ele. Veja que agora nós vamos ajustando a distância entre esses pezinhos. Próximo passo agora. Essa saída aqui. Nós temos uma espécie de um encaixe. Vou olhar aqui bem de perto para vocês verem. Nós temos aqui um encaixe saindo de cada pezinho. Como se fosse uma solda, se fosse um metal. Não sei exatamente o que é esse material. Mas se for metal ou se for madeira. Tem um encaixe colado aqui. Enfim. Volto aqui no meu modelo agora então. Vamos selecionar aqui parte do elemento. Vamos lá na vista Front. Vou selecionar somente essa parte aqui. Vou tirar a seleção de cima. OK. Vamos ver agora como que está ficando aqui. Acredito que aqui já esteja bom. Aqui na verdade eu posso até reduzir um pouquinho esse tamanho. Então vamos fazer aqui um Ring. Um Connect. Vamos ver agora como que está ficando. Vou reduzir aqui essa linha através do Ctrl Remove. Seleciono novamente os polígonos. E vejo que temos esse efeito aqui. Com esse efeito. Eu vou fazer aqui um Extrude. Vou clicar aqui no Extrude Settings. Coloco um valor mínimo. 0,01. Clico em OK. E arrasto agora para fora. Então vejo aí que eles vão se encontrar aqui no meio perfeitamente. Encontraram no meio. Posso fazer aqui o alinhamento no eixo X. Para ficar bem retinho também. Vejam aí que já alinhou perfeitamente. E agora eu vou reduzir um pouco desses segmentos aqui. Só para a gente poder fechar. Então primeiro. Vou excluir esse polígono. Essa face aqui. Vou remover essa linha através do Ctrl Remove. Removemos essa linha aqui. Perfeito. Uma vez feito isso. Eu vou deixar como está. Caso eu precise alterar aqui. Esse pezinho mais a frente. Eu posso usar aqui a minha referência. Vou só girar aqui 45 graus. Para deixar reto com a minha vista. Então giramos aqui o total de 45 graus. E temos aqui a base já pronta. Depois nós vamos fazer alguns detalhes a mais. Mas por hora é isso. Já temos aqui um efeito bem interessante. Ok. Próximo passo agora então. Continuando aqui essa parte da base da cadeira. Seria fazer o assento. E agora vem aquela pergunta que eu fiz para vocês. Qual é o modelo primitivo que você consegue imaginar nessa base. Nessa cadeira aqui na parte do assento. O modelo primitivo que existe aqui é um box. É um objeto quadrado. Ah Daniel, mas eu não consigo ver porque a cadeira é orgânica. Tudo bem. É bem simples. Eu vou explicar para vocês. Toda vez que você olhar para essa cadeira. Você vê um buraco aqui. Digamos assim. Um objeto que tem um buraco. Até aí tudo bem. Só que se eu tentar fechar esse objeto virtualmente. Ele vai ficar dessa forma. Então eu pego aqui uma linha. Pego uma linha. Outra linha. Outra linha. Tenho a base. Agora eu vou fazer o encosto. E essa parte aqui do braço da cadeira. Só para vocês verem aqui. Eu vou fazer essa linha bem borrada aqui. Então veja que eu tenho o assento completo. Agora se eu fechar uma última linha aqui. O que eu tenho? Eu tenho um box. Então por isso. Eu posso usar esse mesmo box. Aqui no meu modelo. Então vamos lá. Vou pegar aqui um box. Vamos lá no nosso objeto do tipo box. Vou criar um box aqui simples. E vou alinhar esse box com a ferramenta align. Vamos alinhar ao pivô do nosso objeto. Então x, y, z. Pivô com pivô. Clicamos ok. E somente posicionamos aqui na altura. Para poder ajustar. Ajustei a altura. Agora eu tenho que ajustar as proporções. Então vamos aumentar. Reduzir as proporções aqui. Até ter algo próximo ali da massa da cadeira. Então vou deixar aqui mais ou menos nesse ponto aqui. Eu acredito que aqui esteja próximo. Depois eu posso voltar a qualquer momento também. E alterar. Mas eu acredito que aqui esteja próximo. Então muito bem. Fiz esse box na minha cadeira. Por enquanto não parece com o meu modelo. Porém eu posso vir aqui em Modify List. E dentro do Modify List. Eu vou adicionar no modificador Edit Poly. Vou remover essas faces aqui. Vou dar um flip no meu objeto. E temos aqui justamente a parte primitiva que eu falei para vocês. Agora sim nós vamos começar a desenvolver essa cadeira. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui. É recortar ela no meio. Através de um Connect. E com esse Connect eu vou mover aqui um pouquinho para frente. E aqui um pouquinho para trás. Não precisa ser perfeitinho. Nós vamos ajustando aqui aos poucos. Na parte do braço nós temos uma descida. Então eu vou fazer aqui esse mesmo efeito. Veja que agora vai descer aqui justamente como acontece aqui no braço da cadeira. Certo? E também temos uma abertura. Então o braço aqui ele vai abrir um pouquinho. Vou fazer esse mesmo procedimento. Vamos abrir aqui com escalonamento. Veja aí que já abriu aqui. Eu também vou abrir um pouquinho só. Só para dar esse efeito. E veja que a nossa cadeira ela já começa a aparecer. Já temos aqui os primeiros. As primeiras impressões dela. Ok. Próximo passo agora é criar uma borda. Já que eu tenho a intenção de aplicar o modicador Turbo Smooth. Para poder suavizar essa cadeira. Turbo Smooth ele vai fazer esse efeito para mim. Só que ela cria essa quina aqui. E eu não quero essa quina. Eu quero que ela seja bem arredondada. Então para isso vou voltar aqui no meu Edit Poly. Seleciono todos os polígonos. Aplico um Inset. Vamos inserir aqui. Vejam aí que inseriu através do Inset. E agora aplico o Turbo Smooth mais uma vez. Veja que ela já vai ficar agora arredondada. Até aí tudo bem. Até aí eu acredito que esteja bem simples, bem fácil. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos pegar essa Edge da borda. Vamos jogar ela um pouquinho para baixo. Como acontece aqui no estofamento. Vou jogar aqui um pouquinho para frente e para baixo. Vamos fazer aqui uma rotação também leve. Vou selecionar aqui as laterais. E vamos aumentar o escalonamento. Vamos centralizar aqui. E aumentar. Um pouquinho também. E vamos arrastar um pouquinho para trás. Essa última borda aqui. E aumentamos o escalonamento levemente também. Mais uma vez o Turbo Smooth. E veja que já melhorou bastante aqui a nossa cadeira. Já temos um objeto bem interessante aqui para a nossa modelagem. Agora faltam alguns ajustes. Então esse ajuste aqui, por exemplo. Vou fazer aqui a seleção. Vamos lá no nosso Edit Poly. Vejam aí que acionei o meu Edit Poly. Vamos colocar aqui a opção Show End Result. Para mostrar o resultado final. E já vou fazer aqui a alteração manual. Vamos colocar aqui. Vamos arrastar aqui para cima. A parte do braço. Vou subir um pouquinho também. E veja que nós vamos ajustando aqui o nosso modelo. Bem tranquilamente. Não tem dificuldade não. Ok. Nessa parte aqui do braço. Eu vou fazer um Connect também. Então vamos fazer aqui um Ring. Connect. Selecionamos aqui o braço. Vou reduzir um pouquinho a altura aqui. Do encosto do braço. Fazemos mais um Turbo Smooth. E vejam que está ficando ótima a nossa cadeira. Certo? Vou reduzir aqui essa parte do assento também. Só para dar esse efeito de curvatura. Para o modelo ficar mais orgânico. Reduzimos aqui. Perfeito. Bom. Temos esse formato agora. Agora surge um segundo desafio. Como que nós vamos fazer essa tela aqui, Daniel? Como que nós vamos fazer? Porque a questão da cadeira já está praticamente resolvida. Se eu aplicar aqui o modificador Shell. Essa cadeira. Vocês vão ver que ela já resolve parte do meu problema. Então vocês vão ver que ela vai duplicar aqui a malha dela. Ela vai fazer essa superfície para a gente. Depois aplicar mais um Turbo Smooth. Já resolveu parte do problema. Só que nós temos essa tela para fazer aqui. E essa tela nós chamamos ela de topologia. É uma topologia que é diferente da minha topologia que eu tenho atualmente. Então eu vou desmarcar aqui o meu Shell. Eu vou removê-lo aqui para poder ficar mais fácil. E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma cópia desse modelo. Criei aqui uma cópia. Com essa cópia vamos acionar o Turbo Smooth. Então inclusive eu criei aqui uma instância. Vocês viram que sem querer eu acabei clicando. Mas vamos colocar aqui como cópia. Nessa cópia vamos acionar o Turbo Smooth mais uma vez. Acionei o Turbo Smooth. Agora eu tenho que pensar em como montar essa topologia. Seguindo esse mesmo exemplo aqui que vocês viram. Então vamos desmarcar aqui o nosso Turbo Smooth. E eu tenho que fazer aqui o seguinte. Vou pegar somente essa parte aqui. Esses polígonos do fundo. Peguei os polígonos do fundo. Vou removê-los. Então vamos dar um Delete. Antes de deletar esses polígonos. Eu posso tentar fazer um reforço aqui também. Então vamos fazer um Wink. Connect. Vamos ver como que vai ficar com o Turbo Smooth. Ok. Posso excluir essas partes aqui que vocês vão ver. Então vamos excluir esses polígonos. Aplico o Turbo Smooth mais uma vez. Vejo que vai fazer esse resultado para a gente. Bem parecido lá com a da cadeira. Como vocês podem ver aí. Já se parece bastante. Antes de remover esse objeto. Eu vou fazer aqui um Ctrl Z. Para retornar ele para o local. Vou ajustar aqui o braço. Que eu acho que ele está um pouquinho fora. Quando eu aplico o Turbo Smooth. Então vamos ajustar aqui o braço. Um pouquinho para fazer essa leve curvatura. Acredito que agora já esteja melhor. E agora sim. Vamos lá no nosso modelo. E ao invés de deletar. Nós vamos dar um Detest. Vamos separar esses dois objetos. Então selecionei o meu polígono. Vou vir aqui no botão Detest. E vamos clicar aqui no Detest Settings. E aqui eu vou marcar a opção de teste. Sem separar o elemento. Ou criar um clone. Vamos simplesmente separar essa seleção. Então separei a seleção. Veja que ela vai estar aqui do lado. Certo? Inclusive eu vou mudar a cor dela aqui. Para não ficar muito confuso. E agora sim. Aplicamos o Turbo Smooth. Mais uma vez aqui na nossa... Aplicamos o Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth.